Aqui no Amino você conhece Ben 10 Diversidades Crossovers, esse é o nome da maior comunidade de Ben 10 aí, a mais ativa e tem muitos contextos da hora, tem novas formas criadas por fãs, né, que eu já fiz vários vídeos sobre e também vou fazer porque é muita coisa da hora, né, e aqui o mais legal é que você tem um livre-arbítrio de escolher o personagem que você quiser ser, não só ser preso ao universo Ben 10, por causa que aqui é Diversidades Crossovers, ou seja, se você quiser ser o Gumball, Comunitrix, o Vegito, o Goku, o Luffy, ou qualquer outro personagem de anime ou do universo Gigi, que você pode ser, mesclar com outras vibes, você pode ser, fazer o que você quiser, que você encontra de tudo pra se divertir, então galera, espere de tudo aqui, aqui tem chats públicos, tem quizzes, tem o que a galera postou recentemente aí, né, o posto aí do Arealzão, né, muito da hora, né, então o seu lugar é aqui, o que é que você está esperando? Participo dessa, participo também dos quizzes, vamos ver se você é o bravo de Ben 10, você sabe de tudo aí do universo Ben 10, né, tem muita coisa aí que a galera posta, né, postaram aí do novo jogo do Reboot, né, então se divirta, venha participar dessa com a gente, Ben 10 Diversidades, E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal, no vídeo eu trago aqui pra vocês o nome do 4 braços em outros idiomas, então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, é pra provar aqui que essas informações são verídicas, né, a wiki ela tem aí as suas fontes, né, tem o site da Cartoon, tem outras wiki de outros países, tem merchandises, tem também canal do YouTube de outros países, entendeu? Então os nomes aqui, eles são realmente oficiais e são 100% verídicos, beleza? Então vamos lá, o nome original do 4 braços é 4 arms, que é um trocadilho, é um porto montial, né, pra quem não sabe, é como se fosse um jogo de palavras, tá ligado? Que é uma brincadeira com 4 arms, que é antebraços, com 4 arms, que é 4 braços, entendeu? Só que aqui não dá pra fazer esse trocadilho, né, tipo um trocadilho de antebraço com 4 braços, é colocar só 4 braços mesmo. Mas vamos lá, em albanês o nome dele é 2x2, tá ligado? Eles não quiserem colocar 4 braços, colocar 2x2, que pra quem não sabe é 4. Em árabe, o nome dele é 4 braços só que é escrito em árabe, em búlgaro é 4 braços só que é escrito em úlgaro, em chinês, se prepara galera, se segura aí na cadeira porque o negócio é cabuloso. O nome dele é Cishou Bawang, que significa soberano de 4 braços. Imagina aí, o 4 braços tanto quanto soberano. Eu sei que soberano lá no original é hybrids, né, e também o nome Cishou Bawang deve ser o nome mais fácil de falar lá na China, só que aqui, pra nós fica estranho, tipo soberano, aí com 4 braços, tá ligado? É muito estranho. Em croata, o nome dele é Rukat, que é aquele com muitos braços. É um adjetivo, né, se torna um adjetivo, Rukat, que é muito estranho, né, ter um adjetivo pra frase Aquele com muitos braços, sendo que pessoas tendem a ter só 2 braços, nada mais que isso. Então pra quem tem um adjetivo só pra isso, tá ligado? Em holandês, o nome dele é Quatre Braços, significa 4 braços. Em francês, Équad, significa 4, simplesmente 4, tirar os braços, não sei porquê. Em alemão, cara, é Diekrak, que significa Polvo, Lula e Mano, porquê? O 4 braços, ele não parece uma Lula. Eu sei que eles colocaram por causa que Polvo, Lula, eles tendem a ter muitos braços, né, beleza. Mas o 4 braços não parece um bicho aquático, então não tem pra que colocar Lula, tá ligado? Tipo, isso tira todo o contexto, dá aquele episódio lá, o dia perfeito, que o 4 braços tira a onda do vulgar, que tá ligado? Você mexeu com o moleque errado, Lula, Lelé, entendeu? Ele chama o bicho de Lula, sendo que o nome dele significa Lula, tirar a graça. Em grego, o nome dele é esse nome aí, muito difícil de se pronunciar, que significa 4 braços também. Em hebraico, é 4 braços inscritos em hebraico. Em húngaro, é Sisu Pakar, que significa 4 braços. Na indonésia, é Legan Empate, que empate, lá é 4, tá ligado? Pra mim, empate é empatar, aí significa 4, mas enfim, é 4 braços também. Em italiano, né, eles copiaram lá, em albanês, né, 2x2 também. Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Cala a boca! Em japonês, é Fua Musu, né, 4 braços. Em coreano, é Super Potência, tá, o 4 braços, ele é um cara imponentão, né, Super Potência e tal, então é, beleza, tá bom. Em polonês, o nome dele é Quatro Mãos, que tipo assim. No episódio Super Aventura dos Eros Alienígenas, o Ben vai lá reclamar por causa que o desenho lá, né, que inclusive esse desenho aí, muita gente diz que o Ben 10 prevê o futuro, né, por causa que é um desenho alê. Que é os alienígenas do Ben 10, só que em versão infantilzinha. Aí muita gente diz que aquela ali é uma pressão do reboot, porque realmente acontece isso no futuro, né, eles criam um desenho que é o Ben e os alienígenas, tudo infantilzinha. Dois super-heróis alienígenas! Vem cá, é impressão minha, Ben, ou são versões super-patéticas dos seus alienígenas? Com certeza alguém vai pagar por isso! Mas enfim, lá o nome do Quatro Braços é Mãozinha, aí o Ben chega lá reclamar, o nome dele não é Mãozinha, é Quatro Mãos. Cara, é a mesma coisa, não reclama, aí também não precisa, a Deus já vai tarde, o carinha lá, ele fala, ah, aquele grandalhão lá, como é o nome dele, Quatro Mãos? Aí o Ben ia dizer o quê? Que é Quatro Mãos mesmo? Sendo que tipo aqui, ele corrige, não, não é Quatro Mãos, é Quatro Braços. Mas lá não tem como ele corrigir, lá não sei o que o cabelo, o nome dele é Quatro Braços, é o Ben, não, é Quatro Mãos. É que fica estranho. Tipo o grandalhão, eu baixei um vídeo muito maneiro dele lutando contra o maluco na ponte Golden Gate. Qual o nome dele? Quatro Mãos? Quatro Braços? Eu conheço bem ele. Ah, sei, até parece. Em português aqui é Quatro Braços, não é Durr, aqui na romena é Prato Brate, Quatro Braços. Em russo, anteriormente o nome dele era Homem Forte, que é engraçado por causa que o nome do Quatro Braços na pré-produção é Strong Guy, né? Ele fica cara forte, né? Aí aqui é Homem Forte, que tá mais pro nome aí do Ben 23, né? Mas depois eles mudam pra Quatro Braços mesmo, graças a Deus. Ainda bem. Em sérvio, o nome dele é Quatro Braços mesmo. Na espanha, no espanhol argentino, é Quatro Braços. No espanhol da espanha também é Quatro Braços. No sueco, é Virar, que é Quatro Braços. Em turco, é Dotkol, que significa Quatro Braços também. Bom, galera, antes de terminar o vídeo aqui, eu quero divulgar aqui pra vocês o canal Madrugando Cartoon, que eu meio que já divulguei lá aqui, mas eu gostaria de divulgar de novo por causa que ele tá fazendo aí uma série nova, né? Que é sobre drama total. Se vocês gostam desse desenho, vai lá, porque ele vai fazer uns 7 a 10 vídeos por aí. Só sobre esse tema aí. Então, vão lá se inscrever, viu? Porque o canal dele começou agora, aí vão dar um apoio lá pro cara. É um canal feito por dois inscritos raízes do meu canal, né? Então, a gente tem toda uma produção assim. Então, se vocês gostarem do desenho drama total, vão lá. E também tem outros, tem várias outras coisas que são conteúdos exclusivos desse canal. Nenhum outro canal fez, inclusive, do que ele faz. Então, vão lá que eu garanto pra vocês que tá muito da hora. É isso aí. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Falou e tchau!